Olha, é por causa desse tipo de reação que o Edu e todos os seus namorados não aguentaram ficar perto de você. Ah, falou especialista em homem. Mais uma dica? Qualquer mulher adulta é especialista perto de você, Amelinha. Se você quer uma dica, ok. Se você quiser ter um homem do seu lado, você tem que se comportar como uma mulher, não como uma menina. O Edu, por exemplo, não é um menino. E se você perder o Edu, foi por mérito seu. E eu não tirei ele de você, não. Agora, Amelinha, se foi só pra isso que você veio até aqui, e eu tô indo porque hoje eu ainda tenho que trabalhar. Ou você se afasta do Edu, ou eu vou contar pro seu pai e pra cidade inteira que você teve um caso com o Júlio Rosa. Obrigado, torrão. Bate. Aí, Matheus, hoje não. Eu não posso trazer ela pra minha aula. Dá licença. Patrícia, você nunca se preocupou em ser pontual? Minha filha, que pressa é essa, Matheus? Vou deixar, torrão. Não se preocupa não. Depois eu falo. Desculpa. Meu Deus, o que é isso? Olha, genuízo, hein, garotão? O Lipe é um menino ótimo, Edu. Meu comportamento é MB. Muito bom, né, tia Ana? É, sim, Lipe. Carol, hoje veio com o vovô e com a vovó. Bom dia, Ana. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, reitor. Bom dia, dona Madalena. Bom dia, meu filho. Como é que vai? Ótimo. Esse aqui é o teu chefe, é pai? É sim, meu filho. Esse é o reitor da universidade, o senhor Ronaldo Rose. Prazer. Felipe Feitosa, filho dele. Muito prazer, seu Felipe. Prazer meu. Tio Edu, já nasceu alguma coisa na horta da gente? Ih, Edu, as crianças não param de falar na horta. É verdade, a Carolzinha só fala nisso. As crianças adoram mexer com a terra e não são só as crianças, não. Eu também adoro plantar, adoro horta. Que bom. Então eu vou lhe mandar uma mudinha do meu pé de amora. São deliciosas. Você vai gostar. Ótimo. Bem, pai, tô indo. Vem, Carol. Vamos. Tchau. Tenha um bom dia, professora. Obrigada, senhor e senhora também. Na época certa, eu vou lhe mandar a mudinha. Que maravilha. Muito obrigado, dona Madalena. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, reitor. Eu acho tão bonito ver os dois caminhando de braços dados. É. O amor é lindo mesmo. Meu Deus do Fábio, ele dorme. Você precisava descansar bastante pra ficar bom, né, Rafa? É. Mas ele vai se recuperar. Se a noite de olho nele pra ter certeza que a febre não ia voltar... O que que foi? O bicho ainda tá nessa moleza toda? Vai, cara, me ajuda a virar a cama desse cabra aqui pra ver se ele dá sinal de vida. Vamos lá. O que é isso? Nem pensa. E aqui fala-se baixo, sem gritaria. Não acordava, Fábio, pra quê? Deve ser o trabalho que eu tive com Deus e dele essa noite? Caramba. Que inferno que virou essa casa e depois vocês vinham pra cá. O que ele te deu, Rafa? Tchau, calma, guria. Esses dois aqui passando dos limites. Eu falei que eu era contra a permanência deles aqui. Depois era só por um dia. Eles continuam morando aqui na Zé República. Que zona que eu te joguei, que zona! Ih, o que que foi? Já tá rolando barraco nessa hora da madrugada, né? É, ó. Perdi alguma coisa? Só a Rafa pagando geral. E aí, você tá vindo de onde? Meu irmão, nem te conto, cara. Quase que o pai da parte me pega na cama com a filhinha. Nossa, amor. Aí eu pulei da janela. Lá embaixo que eu encontro? Mateus. Mateus parecia que tava vendo um anjo que caiu do céu. Só que de coelho. Daqui a pouco vão dizer que tá chovendo vagabundo aqui em Nova Aliança, viu? Minha terra, isso dava até morte. Tá chovendo vagabundo aqui em Nova Aliança. Só na minha frente eu tô vendo três. Vou pra minha aula e não volto tão cedo. Ah! Ah, primeiro a área. Assim, quando o Fábio acordar, só vai ter o por perto. O que foi que você disse, menina? É, na minha festa de noivado eu não dei nome aos bois. Mas agora eu não tô vendo por que que eu vou ser tão boazinha. Eu não acho certo o seu pai achar que você é uma santinha. Ele tem que saber quem é a filha que ele tem. Meu Deus. Meu Deus do céu. Como é que uma pessoa pode descer tanto? O amor chocado vai ficar sem o pai quando souber que você teve um caso com o Júlio Rosa. Olha aqui, moelhinha. Isso que você tá ameaçando fazer não vai me atingir. Não, não vai. Só vai atingir e ferir meu pai. Vai magoar muito meu pai. Você não tem nada contra ele. Ele é seu padrinho. É, mas só que agora eu não posso me dar o luxo de pensar em ninguém. Quem devia ter medido as consequências do que fez foi você. Agora, se o que eu vou contar pro meu padrinho vai deixar ele arrasado, a culpa é só sua. Porque pra ter o Edu de volta, meu amor, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Eu sou capaz de tudo.